Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, hoje eu vim trazer a videoaula da segunda peça do jogo de banheiro Vânia, que é aqui o tapete com encaixe para o vaso. O material que eu usei, eu deixei na descrição do vídeo do tapete da pia. Lá eu deixei a quantidade de materiais para fazer o jogo. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, se gostarem deixe aqui o seu joinha. Quando fizer essa peça, o jogo, se quiser me marcar nas redes sociais, com o maior prazer eu vou compartilhar. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações na função Todas, que daí você vai receber as notificações de todas as videoaulas que eu vou colocando aqui no canal. Então, vamos lá para a videoaula de hoje. Essa peça, ela ficou medindo 65 cm de comprimento e 50 cm de largura. Aqui na abertura, ela ficou com 20 cm, aqui na abertura. Então, vamos iniciar aqui, fazendo aqui a laçada inicial e vamos fazer um cordão com 23 correntes. Fiz aqui o meu cordão com 23 correntes, procure fazer ela bem soltinha, não aperte o ponto. Pronto, vamos laçar, vamos contar sete correntes a partir aqui da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e na sétima corrente vamos fazer um ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Ficamos aqui com um bloquinho de três pontos altos. Uma corrente de separação, pular um de base e no próximo, vamos fazer mais uma sequência de três pontos altos. Uma corrente de separação, pula uma corrente da base e na próxima, mais uma sequência de três pontos altos. Dessa forma, vamos fazer até o final do cordão de correntes. Cheguei aqui no final, fiz uma corrente, pular um de base e um ponto alto aqui na última corrente. Veja que iniciamos com um espaço e terminamos com um espaço. Subir três correntes, vamos virar o trabalho, vamos fazer carreira de ida e volta. Nesse primeiro espaço, vamos fazer mais dois pontos altos. Contando com as três correntes que fizemos para subir, ficamos com três pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço, três pontos altos. E assim, vamos fazer até o final da carreira aqui. Cada espaço, para cada espaço, faça três pontos altos. E sempre separado por uma corrente. Cheguei aqui no final de mais uma carreira. Agora, vamos subir três correntes para dar altura. Vamos virar o trabalho e mais uma corrente para dar o espaço. Aqui no espaço de uma corrente, vamos fazer três pontos altos. Então, a nossa base vai ser assim, carreiras de ida e volta. Sempre com três pontos altos em cada espaço. Assim, vamos fazer um total de 17 carreiras. Um, vamos fazer três pontos altos. Aqui, fizemos três carreiras. Vamos fazer mais 14 carreiras assim. Fiz aqui a minha base com 17 carreiras. Se você quiser fazer essa peça maior, você vai aumentando aqui, de duas em duas carreiras. Então, aqui, eu vou virar o meu trabalho assim. E aqui dentro desse espaço, vou fazer um ponto baixo. Subir duas correntes, assim, da altura de um ponto alto. Aqui dentro, vamos fazer mais dois pontos altos. Ficando assim. Uma corrente de separação, vamos aqui para o próximo espaço e fazer três pontos altos. Uma corrente de separação, vamos aqui para o próximo espaço, três pontos altos. Dessa forma, vamos fazendo até chegar aqui no final. Aqui na primeira carreira aqui. Chegando aqui, para fazer a volta, eu retorno com vocês. Então, aqui para cada espaço, três pontos altos, sempre separado por uma corrente. Vai ficando dessa forma. Segui aqui por toda essa lateral. Cheguei aqui no canto. Então, aqui dentro desse espaço, vamos fazer dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos. Então, aqui vai ter três bloquinhos de dois pontos altos, separado por uma corrente. Dois pontos altos, uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente. Já vamos escondendo aqui esse fio do início. E dois pontos altos. Então, ficamos assim. Uma corrente de separação. Vamos aqui para o próximo espaço e vamos fazer dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente de separação. Vamos para o próximo espaço e fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Dessa forma, vamos fazendo até chegar no outro canto. Ficando assim. Aqui no canto, vamos repetir o que fizemos aqui. Dois pontos altos, uma corrente, uma corrente e mais dois pontos altos. Assim. Uma corrente e mais dois pontos altos. Assim. Uma corrente de separação. Agora, vamos para essa outra lateral fazer o que fizemos aqui desse lado. Três pontos altos para cada espaço, sempre com uma correntinha de separação. Três pontos altos, sempre com uma corrente e mais dois pontos altos. Cheguei aqui no final, aqui da lateral. Olha como ficou. Antes de iniciar a próxima carreira, eu vou fazer aqui umas marcações. Aqui no canto, eu vou botar um marcador aqui no primeiro ponto alto. Aqui, dos três bloquinhos de dois pontos altos. Nesse aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu vou colocar aqui o marcador. Então, aqui indica que para cá é lateral e para cá vai ser a curva. Da mesma forma, eu vou colocar o marcador aqui, nesse primeiro ponto aqui. Então, assim fica... Marcado onde começa e onde termina a curva. Essa carreira vai ser de ida e volta. Então, aqui vamos subir três correntes para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente de separação. Porque já temos um bloquinho aqui. Então, vamos virar a peça pelo avesso. Laçar o fio. Aqui dentro desse primeiro espaço, vamos fazer três pontos altos. Uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço, três pontos altos. Dessa forma, vamos fazendo até chegar no primeiro marcador. Então, eu fiz aqui por toda a lateral. Cheguei aqui no marcador. Então, aqui eu vou fazer uma corrente. E aqui, para cada espaço de uma corrente, aqui por toda a curva, vamos fazer dois pontos altos. Sempre separados por uma corrente. Então, aqui nesse espaço, mais dois pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, mais dois pontos altos. Uma corrente. Aqui nesse espaço, mais dois pontos altos. Então, assim, vamos seguir até o próximo marcador. Cheguei aqui no outro marcador. Então, desse marcador até esse marcador, vamos ficar com 11 bloquinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Aqui nessa lateral, vamos repetir o que fizemos aqui. Para cada espaço, três pontos altos separados por uma corrente. Cheguei aqui no final da carreira. Olha aqui como ficou. Mais essa volta. Então, aqui vamos subir três correntes que dá a altura de um ponto alto. Vamos virar a peça, a gente vai voltar aqui. Nessa carreira, vamos fazer ponto em cima de ponto, espaço em cima de espaço. Então, aqui eu fiz três correntes que dá a altura de um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente, que aqui a gente tem um espaço. Vamos laçar o fio, vamos aqui fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente de separação, que aqui também tem uma separação. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, aqui na curva, a gente tem os onze bloquinhos só com dois pontos altos. Então, nessa carreira, a gente vai fazer o seguinte. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Em cima do segundo, vamos fazer dois pontos altos. Uma corrente de separação. Então, assim a gente vai fazer em cima dos onze bloquinhos com dois pontos altos. A gente vai transformar em três. Sempre com uma corrente de separação. Então, eu segui fazendo aqui por toda a curva. Onde tínhamos dois pontos altos. No primeiro, um ponto alto. E no segundo, dois pontos altos. Então, ficamos aqui na curva, também com bloquinhos de três pontos altos. Aqui na lateral, vamos seguir fazendo a mesma coisa que fizemos aqui. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E um espaço em cima de espaço. Chegando no final dessa carreira, aqui no canto, a gente vai cortar o fio que a gente vai trocar de cor. Segui fazendo, cheguei aqui no final. Aqui eu vou cortar esse fio. Que agora, a gente vai trocar de cor. Então, aqui está. Dessa forma. Então, vamos pegar. Eu vou... Trabalhar aqui com o fio natural. Deixe sua peça nessa posição. Vamos amarrar o fio bem aqui nesse cantinho. Bem aonde a gente cortou aqui o fio. Tá? Eu vou dar um nozinho aqui. Depois, eu faço o arremate. Dessa forma. Colocar a corrente aqui e puxar uma laçada. E aqui, já faz uma corrente. Já contando com essa corrente, vamos fazer um total de vinte e quatro. Tá? Essa aqui e mais vinte e três. Vamos procurar deixá-la bem soltinha. Não aperte a corrente. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro. Aqui, vinte e quatro correntes. Tá? Então, eu vou fazer mais uma aqui só pra travar o fio. Que aqui eu vou cortar. Ó, essa última aqui, ó, eu conto como travamento. Então, aqui ficaram vinte e quatro correntes. A mesma coisa, vamos fazer aqui desse outro lado. Eu vou colocar a corrente, o cordão, perdão, aqui na terceira corrente, que tá aqui bem no canto. Aqui eu vou puxar o fio. Dá um nó. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Vinte e quatro correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui as vinte e quatro correntes. Eu vou fazer aqui mais uma corrente pra virar. E aqui, na de número vinte e quatro, vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada corrente até o final do cordão aqui. Cada corrente, um ponto baixo. Vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos baixos. Fiz ponto baixo aqui por todo o cordão de corrente. Fazer um ponto baixo aqui, ó, bem em cima, aqui onde a gente amarrou o fio. E mais um ponto baixo aqui dentro desse primeiro espaço. Ficamos assim. Então, ficamos aqui com vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis pontos baixos. Agora, aqui, vamos laçar duas vezes o fio na agulha. E vamos aqui, ó, bem nessa corrente aqui. Vamos abraçar ela aqui, ó, por baixo. E aqui, vamos fazer um ponto alto duplo. Veja que eu alongo bem o fio. Agora, eu faço o ponto alto duplo. Daí, ele fica folgadinho, não fica apertado. Colocar ele, tombar ele aqui pra frente. E aqui atrás, temos três pontos altos. Vamos pular o primeiro. No segundo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo. Vamos laçar o fio duas vezes. Vamos aqui, ó, para essa corrente aqui. De baixo para cima. Puxa o fio. Alonga. Tira duas. Tira duas. E tira duas. Vamos aqui atrás. Pula o primeiro ponto. No segundo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Laça o fio duas vezes. Vamos aqui para esse espaço. Então, dessa forma, a gente vai fazer por toda a volta. Procura e deixar o teu ponto alto duplo bem folgado, olha. Olha, ele dá esse efeito bonitinho. Ele não fica repuxado e fica esse efeito de um ponto bem gordinho, ó. É só você. Quando puxar aqui o fio, não faça já o ponto aqui. Você alonga ele. Aí, segura com esse dedo. E aqui, você faz o ponto alto duplo. Então, vamos seguir assim por toda a volta. Dessa forma. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Segui fazendo aqui toda a volta. Cheguei aqui. Assim como lá do outro lado. Vamos fazer um ponto baixo aqui em cima, onde a gente amarrou o fio. E vamos seguir com um ponto baixo para cada corrente. E aqui, vamos ter também uma quantidade de 24 pontos baixos aqui em cima das correntes. Então, eu cheguei aqui no final do cordão, né? Fazendo pontos baixos para cada corrente. Agora, vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Três para dar a altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Agora, a gente vai voltar. Então, vamos virar a peça pelo lado avesso. Vamos pular um ponto de base e no próximo fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Uma corrente de separação. Pula um de base. Mais um bloquinho com três pontos altos. Uma corrente de separação. Pula um de base. Mais uma sequência de três pontos altos. Então, dessa forma, vamos fazer... Por todo aqui, até chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, vai ficando assim. Até aqui, eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos com três pontos altos. Veja que o último ponto alto ficou aqui, ó. Bem em cima desse ponto baixo que a gente fez aqui, onde a gente amarrou o fio. Uma corrente de separação. Uma corrente de separação. Pula um de base. E no próximo, vamos fazer três pontos altos. Um em cada ponto de base. Uma corrente de separação. Pula um de base. Uma sequência com três pontos altos. Veja que os bloquinhos dessa carreira vai ficando na mesma direção das carreiras anteriores. Onde tinha bloquinho de três pontos altos. Fica na mesma direção. E os espaços também na mesma direção. Então, vamos seguir fazendo dessa forma até chegar ali na mesma direção do primeiro marcador. Cheguei aqui no meu marcador. Então, até aqui, eu fiquei com um total de 14 bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Precisamos ficar aqui com um total de 15. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, né? Pular um de base. Vou fazer mais um bloquinho aqui. Já depois do marcador. Mas, vou fazer mais um bloquinho. Assim. Agora, uma corrente, pular um de base. Nesse próximo bloquinho aqui, eu vou fazer um aumento. Então, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Ok? Então, contando daqui, temos 15 bloquinhos sem aumentos. Aí, agora, temos um com aumento. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos sem aumento. Lembrando sempre com uma corrente de separação e pulando um de base. Fiz aqui dois bloquinhos sem aumentos. Agora, eu vou fazer um bloquinho com aumento. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Assim. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos sem aumento. Agora, eu vou fazer um com aumento. Nós vamos ter nessa volta um total de quatro aumentos. E os aumentos vão ser sempre separados por dois bloquinhos sem aumento. Fiz aqui os dois bloquinhos sem aumento. Agora, eu vou fazer um com aumento, que é o de número quatro. Então, já temos os quatro aumentos. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro bloquinhos com aumentos. Aí, agora, a gente vai seguir aqui até o final, fazendo bloquinhos de três pontos altos separados por uma corrente sem aumentos. Então, vamos ter aqui desse lado também um total de quinze bloquinhos. Depois do aumento aqui, vamos ter quinze blocos. Assim como do outro lado. Cheguei aqui no final. Perceba que ele bate bem certinho, assim como aqui do outro lado. Bem igual. Então, aqui ficamos também com um total de quinze bloquinhos. Sem aumentos. Agora, aqui vamos voltar, né? Que é carreira ida e volta. Aqui vamos subir três correntes para a altura e uma de separação. Vamos virar nosso trabalho para o lado direito. Aqui em cima de cada ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. E seguimos fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Onde temos espaço, vamos fazer uma corrente para a separação. Onde temos ponto alto, um ponto alto. Dessa forma, será por toda a volta. Ponto sobre ponto. Termino alto. Então, eu vou fazer um ponto alto. Volta a cima. ke Junga. E uma corrente. Vamos fazer esse objeto alto. Terminamos o corpo ou com uma corrente. Aí. kinderinha. que é bom. que é só ser com essa corrente de ag Magnã... e chão, tenha, que é tão certo. Esta acima é só com essa corrente. Entrega. Segui aqui com ponto em cima de ponto por toda a volta. Tá? Então, nessa carreira a gente não tinha aumentos, era só ponto alto em cima de ponto alto, corrente em cima de corrente. E é isso. Agora, vamos cortar esse fio, que vamos agora entrar com a cor anterior. Fazer uma correntinha aqui para travar o fio. Agora, a gente vai continuar aqui do lado direito, só vamos aqui para este lado aqui, assim. Vamos iniciar aqui. Vou dar a laçadinha inicial aqui. E aqui, eu vou contar uma, duas, na terceira corrente, vou fazer nela um ponto baixo. Assim, dentro do espaço, um ponto baixo. Essa carreira que a gente vai tá iniciando agora, vai ser igual a essa aqui, ó, onde fizemos esses motivos com ponto alto duplo. Laçar o fio na agulha duas vezes e vamos aqui para essa corrente de baixo para cima, alongar, tirar duas, tira duas e tira duas. Aqui atrás, pula o primeiro ponto alto, no segundo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo. Ficando dessa forma. Laça duas vezes, vamos pegar aqui essa corrente, puxar o fio, alongar e aqui executar o ponto alto duplo. Pula aqui o primeiro ponto alto, o segundo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no espaço, um ponto baixo. Veja que entre um ponto alto duplo e o outro, sempre vamos ficar com três pontos baixos. Então, essa volta vai ser assim, dessa forma, por toda a volta. Pula o primeiro ponto e vá sempre para o do meio ali, que é o segundo. Pula o primeiro, um pouco, um ponto baixo, passando o fio na Vincenta, luckando o fio na faceta. E vai ficando assim. Cheguei aqui no final. Vou fazer aqui um ponto baixo aqui bem em cima desse ponto aqui. E agora, aqui, vamos subir três correntes para dar altura e uma para separação. Então, no total, quatro correntes. Vamos virar a nossa peça pelo lado avesso. Aqui, vamos pular o primeiro ponto. Vamos no próximo. Fazer um bloquinho com três pontos altos. Um em cada ponto de base. Veja que o bloquinho ficou na mesma direção desse anterior aqui. E aqui, espaço em cima de espaço. Uma corrente de separação, pula um de base. No próximo, uma sequência com três pontos altos. Uma corrente de separação, pula um de base. Três pontos altos. Olha, vai ficando assim. Vamos seguir dessa forma, até a gente ficar com quatorze bloquinhos desse com três pontos altos. Agora, até aqui, fizemos três. Vamos fazer mais onze. Sempre com uma corrente de separação e pulando um de base. Vamos fazer mais um de base. Então, até aqui, eu fiz quatorze bloquinhos de três pontos altos separado por uma corrente. Veja que fiquei reto ao meu marcador aqui. Agora, aqui, inicia a curva. Então, na curva, vamos fazer bloquinhos de três pontos altos separado por uma corrente com aumentos. Vamos ter um total de dezesseis bloquinhos com aumentos. Sempre pulando um de base. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente de separação, pula um de base. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Uma corrente de separação, pula um de base. Um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Dessa forma, vamos fazer por dezesseis vezes. Já fizemos três vezes aqui. Vamos fazer mais treze vezes. De agora em diante, vamos fazer bloquinhos sem aumentos. Então, aqui desse lado, até o final, vamos ter um total de quatorze bloquinhos sem aumentos, assim como do outro lado. Vamos fazer bloquinhos sem aumentos. Aqui nos quatorze bloquinhos que a gente faz aqui sem aumentos, eles ficam assim, ó. Bloquinhos em cima de bloquinhos. Todos eles na mesma direção. Aqui na curva, onde temos os aumentos, aí eles não ficam retinhos. Mas na lateral, sim. Aqui, vamos subir três correntes para dar altura e uma para a separação. Vamos virar a nossa peça. Agora, nós vamos trabalhar do lado direito. Nessa carreira, vai ser igual essa aqui, ó. Essa branca aqui, tá? Essa que a gente acabou de fazer é igual essa. E essa que a gente vai iniciar é igual essa. Vai ser toda ela ponto em cima de ponto. Aonde temos ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aonde temos espaço, uma corrente de espaço. E será assim por toda a volta. Nessa volta, não tem aumento. É só ponto sobre ponto. Chegando aqui no final, aqui a gente vai cortar o fio. E a gente vai agora entrar com a cu anterior. Aqui eu vou dar uma correntinha para travar. E deixar o fio aqui para fazermos os arremates. Então, para iniciar com a próxima cor, a gente vai voltar aqui do início. Vamos virar a nossa peça. E vamos começar aqui no início. Do lado direito. Fazer aqui a laçada inicial. E aqui, vamos contar uma, duas na terceira. Vamos fazer um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo. Essa carreira que a gente vai fazer é igual essa aqui, ó. Tem os pontos altos duplo. Vamos dar aqui duas laçadas na agulha. Vamos pegar essa corrente aqui. Alongar e agora fazer ponto alto duplo. Vamos aqui atrás. Pula o primeiro. No segundo, vamos fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo. É da mesma forma que a gente fez essa carreira aqui. A gente vai fazer essa. Nessa carreira também não tem aumento. Vai ser toda ela assim. A gente vai fazer essa carreira. Amém. Então, vamos seguir assim por toda a volta. Fiz aqui toda a minha volta, cheguei aqui no final da carreira. Fiz o ponto baixo aqui no espaço e vou fazer um ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Vou mostrar aqui como que tá ficando a peça, olha. Agora, aqui, vamos subir três correntes, que dá a altura de um ponto alto e mais uma corrente de separação. A gente vai fazer um intervalo igual os demais aqui embaixo. Então, agora, vamos virar a nossa peça pro lado avesso. Como a gente trabalha a carreira e de volta, então, essa volta agora vai ser pelo avesso. Laçar o fio, pular o primeiro e no segundo vamos fazer uma sequência aqui de três pontos altos. Assim, veja que está na mesma direção. Uma corrente, pula um de base e no próximo uma sequência de três pontos altos. Olha como vai ficando. Então, nós vamos seguir assim, sempre com uma correntinha de separação e pulando um de base, fazendo bloquinhos de três pontos altos. Vamos fazer um total de 16 bloquinhos desse. Um, dois, três, vamos fazer mais 13. Então, vai dar um total de 16 bloquinhos assim, sem aumentos. Daí, após os 16, a gente vai ter aumentos. Fiz aqui, então, os meus 16 bloquinhos sem aumentos. Agora, vamos fazer 16 bloquinhos com aumentos. Sempre com uma correntinha de separação e pulando um da base. Então, aqui no primeiro um ponto alto e no segundo, dois pontos altos. Vamos fazer assim por 16 vezes. Fiz aqui os 16 bloquinhos com aumentos. Então, aqui o restante, até chegar aqui no final, vai dar também 16 bloquinhos sem aumentos, igual o que a gente fez do outro lado. Então, vai ser, ó, 16 sem aumentos na curva, 16 com aumentos. E aqui na outra lateral, 16 sem aumentos. Veja aqui, ó, onde eu comecei a fazer o primeiro dos 16 sem aumentos, ele já fica, ó, reto com os bloquinhos anteriores. Então, vamos seguir assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Aqui eu fiz uma corrente, vou fazer um ponto alto aqui no último ponto baixo aqui, ó. Bem nesse aqui que fica em cima aqui, ó. Esse aqui é o do intervalo, esse aqui é o último. Então, é nele que eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Aqui vamos subir três correntes para dar altura e uma de separação. Agora, vamos virar nossa peça para o lado direito. Pular aqui o primeiro, onde é o espaço, fazendo também aqui um espaço. Nessa carreira, vamos repetir ponto sobre ponto espaço em cima de espaço. Por toda a volta, nela não temos aumentos. Onde temos ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Onde temos uma corrente, vamos fazer uma corrente. E aí Obrigado. Então, a gente vai seguir assim, dessa forma, até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Aqui vamos cortar o fio, que a gente vai voltar com a cor anterior. Fazer aqui uma correntinha para travar. E aqui já fica pronto para os arremates. Então, vamos voltar a peça aqui para o outro lado. Continuamos do lado direito. Vou fazer aqui a laçada e vamos aqui, ó. Nessas correntinhas aqui, vamos contar uma, duas. Na terceira, vamos fazer um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. Essa carreira vai ser igual essa. Onde temos aqui os pontos altos duplo. A forma aqui é igual, as demais carreiras iguais a essa. Nessa carreira não temos aumentos. É só seguir assim por toda a volta. Lembrando que, quando for fazer aqui o ponto alto duplo, alongar bem, que esse é o segredo para o ponto ficar assim. Assim, com esse aspecto mais bonito. Porque, se fizer ele apertado, ele vai ficar repuxando isso aqui para a frente. E não vai ficar assim, soltinho. Tem que dar uma boa alongada. E sempre entre um ponto alto duplo e o outro, vamos ficar sempre com três pontos baixos. Pulamos sempre o primeiro dos três aqui atrás, pula sempre o primeiro. Sempre a gente inicia os pontos baixos no segundo ponto alto do bloquinho. E paramos aqui dentro do espaço. Então, dessa forma, vamos fazer toda essa volta. E vai ficando assim. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, a gente vai fazer essa lateral aqui. Vamos fazer o contorno aqui por dentro do encaixe. Fiz aqui o ponto baixo dentro do intervalo. Vou fazer um ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Assim. Duas correntes. Agora, vamos virar o nosso trabalho assim. Se você quiser fazer o arremate dessas pontas, escondendo eles aqui para trás, dando os nozinhos, faça agora. Se não, se você quiser fazer como eu faço, vou te mostrar aqui como eu faço. Aqui, eu fiz duas correntes. Então, aqui no mesmo lugar desse último ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. Ficando assim o cantinho. Aqui, eu já vou levando esses fios junto e fazendo os pontos baixos em cima deles. No final, eu corto o excesso e ponho um pinguinho de cola. Então, depois de ter feito aqui o ponto baixo, vamos fazer dois pontos baixos aqui nesse ponto alto. Vamos para o próximo, dois pontos baixos. Aqui em cima dessa carreira de pontos baixos, também vamos fazer um ponto baixo. E vamos levando aqui os fios junto. Dentro desse ponto alto, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Aqui em cima dessa carreira de pontos baixos, um ponto baixo. Nesse ponto alto, mais dois pontos baixos. Veja que eu trouxe todas as pontas que estavam aqui, ó. Eu vou levando todas juntas aqui. Aqui nesse espaço, aqui nesse ponto alto, dois pontos baixos. Vai ficando assim. Aqui nesse ponto baixo, vamos fazer também um ponto baixo. Assim. Agora, aqui bem no cantinho da corrente, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes. Para virar. Agora, eu vou soltar esses fios aqui, que aqui é onde eu vou fazer o arremate com a cola. Eu deixo eles aqui para trás. Então, aqui depois de ter feito as duas correntes, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Assim. Ficando dois pontos baixos no mesmo lugar. Um. Agora, vamos descer aqui e seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Para cada correntinha aqui que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixo. Olha, vai ficando bem retinho. Deixa eu passar para vocês quantos pontos baixos eu fiz aqui em cima. Aqui os dois, né? Que é a viradinha. Então, sem contar com os dois da viradinha. Então, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Com os dois da viradinha, dezessete. Vou seguir fazendo ponto baixo para cada corrente até faltar três para o final. Até aqui. Então, um, dois, três. Aqui. Faltando três para o final. Eu vou laçar o fio. E vou fazer aqui, ó. Bem no cantinho, aqui, eu vou fazer três pontos altos. Descer fazendo pontos baixos. Aqui, ó. Bem no cantinho aqui ficaram três correntes, ó. Uma, duas, três. E aqui, no ponto bem do canto, eu fiz três pontos altos. Agora, eu vou pular esse ponto aqui, ó. E vou nesse aqui, e já vou fazer aqui dois pontos baixos. Ficando assim. Então, vamos seguir aqui, fazendo pontos baixos. Aqui nesse ponto alto, dois pontos baixos. E agora, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. E um ponto baixo aqui nas correntinhas. Aqui nesse ponto alto, atravessado, a gente faz dois pontos baixos. E nesse aqui, também dois pontos baixos. Vamos ficando assim. Se você quiser diminuir aqui... Você pode, em vez de fazer três pontos baixos, um em cima de cada ponto, faça só em dois. E daí, esse teu espaço aqui vai diminuir. Mas, pra mim, esse tamanho está ótimo. Então, aqui nesse ponto aqui, eu não vou fazer, né? Que nesse aqui, também, a gente pulou o primeiro. Vou aqui, ó, para o cantinho. E vou fazer nele três pontos altos. Aqui, eu vou pular um, dois, três. E na de número quatro, eu vou fazer pontos baixos. E assim, a gente vai seguir com pontos baixos até o final. Aqui, nessa parte de cima, a gente vai repetir o que a gente já fez aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, finalizei aqui todo o contorno aqui por dentro. Aqui desse lado, eu fiz repetir o que eu tinha feito aqui. Aqui, eu fiz um ponto baixo aqui, junto com esse primeiro dessa volta. Então, aqui seria duas correntinhas e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Mas, eu não vou fazer correntinha, porque eu já quero parar aqui no meio. Então, aqui, eu vou colocar minha agulha aqui no primeiro ponto baixo. Vou puxar essas duas laçadas, tirar junto. Aqui dentro, eu já vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Vamos subir aqui duas correntes, que dá a altura de um ponto alto. Laçar o fio e aqui nesse próximo ponto baixo, mais um ponto alto. Ficando assim. Uma corrente de separação, pula um ponto de base e no próximo... Três pontos altos. Uma corrente de separação, pula um ponto de base, no próximo, uma sequência de três pontos altos. Uma corrente, pula um de base, três pontos altos. Veja, veja aqui que os nossos bloquinhos estão ficando, olha, desde aqui do início, ó. Todos eles na mesma direção. Então, vamos fazer assim, bloquinho de três pontos altos, separado por uma corrente, por 19 vezes. Não conta esses dois, só bloquinhos de três pontos altos, vamos ter 19. Fiz, então, até aqui, 19 bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho com aumento. No primeiro ponto alto, um ponto alto, e no segundo, dois pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos sem aumentos. Agora, eu vou fazer um bloquinho com aumento. Nessa volta, vamos ter quatro bloquinhos com aumentos, e eles vão estar separados por dois bloquinhos sem aumento. Vamos ter quatro bloquinhos com, separado por dois bloquinhos sem aumentos. Então, nesse aqui, eu fiz aumento, agora eu vou fazer dois sem aumento. Agora, eu vou fazer dois, em seguida, sem aumento. Sempre pulando um de base. Então, aqui, acho que eu já fiz os quatro aumentos. Deixa eu ver aqui. Então, até aqui, deu 19 sem aumento. Um, dois, três, quatro. Então, já foi os quatro aumentos. Daqui em diante, até o final, vamos fazer bloquinhos de três pontos altos sem aumentos. Cheguei aqui no final da carreira. Aqui, fiz uma corrente, vou pular um de base. E assim como lá no início, aqui no final, eu vou ter dois pontos altos. Assim. Agora, pessoal, essa carreira que eu vou fazer agora, eu vou fazer uma volta aqui por dentro, tá? É opcional, se não, se você não quiser fazer, corte o fio aqui e comece de volta aqui no início, tá? Mas eu vou fazer porque eu gosto, ele fica mais firme. Esses pontos aqui que fica por dentro, ele não deixa ficar enrolando, né? Ele vai deixar mais firme. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer duas correntes para virar e aqui nesse ponto alto, eu vou fazer uma corrente, olha. Coloca a agulha aqui dentro e puxa. Vamos aqui para o primeiro ponto baixo e puxa. Então, assim, a gente vai costurando por todos os pontos. Fazer todo o contorno aqui por dentro. E você vai ver que ele vai ficar bem mais estruturado, ele fica bem mais firme. Aqui no canto, eu vou puxar aqui uma vez. Olha, ele deixa mais durinho, tá? Ó, fica mais retinho. Mas, como eu falei, é opcional. Aqui no canto, eu vou fazer uma corrente e vou aqui para o primeiro ponto baixo e vou agora descer. Então, eu vou seguir assim por toda, por todo o contorno aqui dentro. Procurar não apertar para não encolher, né? Senão, ele vai, em vez dele ficar retinho assim, ele vai ficar puxando, tá? Olha. Ó, pessoal, cheguei aqui no final. Ó, deixa eu mostrar como é que fica. Olha. Fica esse efeitozinho aqui por cima, fica muito bonitinho, ó. Sem contar que ele fica mais estruturado, ele fica mais firme. Então, vamos lá. Para iniciar aqui, a próxima volta. Estou aqui, ó. Vou fazer um também aqui nesse ponto baixo. E um aqui dentro. Assim. Agora, eu vou virar o trabalho para cá. Continuamos do lado direito, né? Agora, vamos fazer o bico de acabamento. Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó, na correntinha do ponto alto. Então, na correntinha do ponto alto e vou puxar uma vez. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto baixo. Vamos aqui para dentro do espaço, também um ponto baixo. Subir três correntes. Dentro desse espaço, mais três pontos altos. Assim. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo. Subir três correntes. E fazer três pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo, três correntes. E três pontos altos. Então, assim vai ser o bico de acabamento. Em cada espaço, vamos ter um ponto baixo, três correntes e três pontos altos. Vai ficando assim. Fiz toda a minha carreira, cheguei aqui no final. Eu vou fazer um ponto baixo aqui no último espaço. Um ponto baixo em cima desse ponto alto. E um ponto baixo aqui no canto. Assim como a gente fez lá no início. Aqui, vamos travar o fio, alongar, cortar. E o nosso tapete ficou pronto. Olha só, pessoal. Olha, olha esse caimento. Olha só. Ó. Maravilhoso. Perfeito. Então, eu vou fazer os arremates da minha peça. E volto com ela pronta. Num espaço maior. Para me mostrar ela por inteiro. Aqui, pessoal, aonde a gente fez essa parte de cima aqui, que a gente foi conduzindo o fio aqui por trás. Eu, quando eu chego aqui no final, eu pego aqui o excesso, corto. E aqui, aqui embaixo, ó. Eu ergo assim essa pontinha. E embaixo, coloco aqui, ó. Só uma pontinha, ó. Só um pinguinho de cola. E pronto. E assim fica feito o arremate. E é dessa forma que eu faço todos os arremates das minhas peças. Olha aqui, então, pessoal, como é que ficou a peça. Olha só o caimento. Perfeito. Estou simplesmente apaixonada por esse jogo. Essa é a segunda peça. A primeira foi o tapete da pia. Que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Porque a lista de materiais eu deixei na descrição do primeiro vídeo. Tá? Que é o vídeo do tapete da pia. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que consigam fazer. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se gostou, deixe aí o seu joinha. Beleza? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.